Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você devolveu Vai, vai, vai Puta boa bola Vai fazer Ei Boa bola Boa bola Boa bola Ganhamos Isso As costas A esquerda Ganhamos Aí é pra ganhar Boa 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 Segura 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 Vamos, vamos, vamos Boa, boa, aí Boa 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 Valeu, valeu, valeu Valeu Sobe, Jato, sobe, Jato Sobe, Jato Boa Feta o goleiro, gente Cara, precisa aquecer, senão... Boa, boa, né? Boa, boa, boa 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 Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Barcelona Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 Tá aberto o bloco, tá aberto, ó, aberto, esquerdo Fiquei estressado de mal, passei até mal em casa, mano Fiquei estressado de mal, passei até mal em casa, mano Fiquei estressado de mal, passei até mal em casa, mano Fiquei, mano Fiquei, mano Não, eu entrei, não, será que se eu estava, você não vai acreditar Eu passei mal no serviço no dia que eu moro, mano Acho que eu fiquei estressado Nada a ver Mas agora eu passei, já passei estresse no serviço de outro dia Nossa, eu ia jogar bola hoje Mano, esse aqui, oito minutos, pronto, pronto, de novo Nossa, que doido, cara Mano, dá pra ganhar essa Boa bola, ganhou Boa bola Valeu, valeu Voltou, voltou Voltou Tem que pegar o Fabinho no verde Gol Então A gente A gente vai queimar, porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí, ó Taca a bola Taca a bola Sobe, sobe, sobe Não tô vendo Cuidado Tá mesmo, Barba Aí Mata a bola Arruz Vai, 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 vai Tinha Vai, vai Tinha 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 Parece que fica tudo igual O que ele está pegando pra caramba, velho Chegou a bola do cara no ângulo, mano É, é, bota Acabou? Não, então Tinha 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Valorizei, valorizei Marca aí, ô Esses coletes estão de sacanagem Ô gente, separa o verde aí, que é difícil esse Troca o colete aí, ó Pessoal, troca o colete Tá Vem, 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 vem Ai, gente E aí, gente. 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 E aí, gente.